Esquadrão Fashion, tô precisando muito da ajuda de vocês, alerta vermelho para o meu marido, por favor, me salva. Pô galera, vou te falar, tava olhando aí, vocês precisam dar um jeitinho no Felipe, hein? Tava olhando, pô, eu sou pai dele, eu não ensinei ele a se vestir assim. Pô, tem hora que parece que ele tá inspirado no personagem do Agostinho Carrara, bota uma bermuda listrada de uma cor, com a camisa listrada de outra cor, com aquele chinelinho. Pô, nunca vi, dá um jeitinho no look do Felipe aí, porque tá brabo, filho. Ajuda esse amigo aí, porque a gente sai passear do lugar junto, certo lugar, sai aquele lugarzinho chique pra fazer uma frente, pra fazer um negócio com a dona Maria, aí o cara chega assim com aquela camisa de time, velho, nossa, aí quebra, quebra. Por favor, galera, ajudem o meu amigo. Vinícius, achamos o nosso alvo. Galera, vamos se esconder aqui pra poder pegar ele. Meu Deus, a gente vai mudar isso. Vamos, esconde. Vai, vai, me dá cobertura. Pera, vamos olhar. Primeira parte da emissão, gente, concluída com sucesso. Bate, Vini. Uh, tá arrumando, fala. Sequestramos ele, gente. Hoje, tudo vai mudar na sua vida. Isso é, ganhei na mega-sena. Fala pra ele. Tipo, praticamente. Nós somos Angélica Lisboa, profissional de moda conceituada por todo o país. Vinícius Rodrigues, stylet influencer. E juntos formamos o Esquadrão Fashion. Vamos, eu não sou a Amanda, eu sou a Angélica. Eu sou a Angélica, filho. Vamos invadir esse quarto agora. Cadê a pinta na ponte? Esse daqui é seu guarda-roupa? Isso aí, você não sabe. Hum, eu sou a Angélica, já disse. Vai de táxi também? Que isso, gente, que coisa terrível. Além de desorganizado, vemos o quê? Looks tenebrosos aqui. Vem a esposa, não arruma? O que você acha disso? Ui, meu Deus. O tombo vem. Tem copo aí, não, né? Vai vendo, vai vendo. Mostra pra gente, mostra, todo mundo quer ver. Gente, camisa com estampa de caderno de 2015, não dá, né? Aqueles cadernos de cena médio. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Olha isso. Ih, jogou. Gente, camisa, gola, folo. Mano, esse tecido é a coisa mais horrível do universo. Olha isso. Tem uma coisa aqui que eu sei, que a denúncia Fashion falou pra gente. Que são esses shortinhos. Meu Deus, gente. Olha isso. Isso é lamentável. Onde é a parte de colocar? Passou a cabeça. Gente, gente, isso é terrível. É pra pegar um fresquinho, meu filho? Não, gente, esse casaco aqui eu vou denunciar. Isso não dá nem pra doação, gente. Isso tem que jogar fora. Não, isso aí é de dormir. Esse casaco é de dormir. Ele usa isso daqui pra jogar bola, meu. Mentira. Você vai no mercado com isso, então não pode. O short aqui, gente, é ar-condicionado natural. Ai, que ótimo é isso. Ai, que verdade de fazer isso. Joga fora do lixo. Eita, eita. Para, chega. Tá bom, chega. Viu? Dá pra aproveitar. Eu vou jogar. Eu vou jogar fora. Eu odeio esse short. Eu odeio. Gente, igual a polo, filho. O que é isso aqui, filho? Gente, igual a polo vermelho. Isso é pra ir pra 15 anos, casamento. Nossa, ele vai pra 15 anos assim. Dois mil anos depois. Bom, galera, então como vocês viram aí, a gente conseguiu dar uma limpeza geral lá, né? Eliminamos muitas coisas super cafonas, super deterioradas, como vocês viram aí, gente. Isso. Ai, que verdade. Nós vamos entrar agora no nosso próximo passo da missão, que é... Ir pro shopping, fazer um banho de style. Isso aí, gente. Uma nova pessoa. Preparado para mudar tudo em sua vida, Felipe? Não. Você ainda me acha parecida com a sua esposa? Sim, você ainda. Bora, amor. Ai, meu Deus. Fala com ela. Extra, extra. Felipe trai a Amanda Branciforte. Eu sou a Gélica. Seria aí, eu que não? Talarito. Deixei. Partiu o shopping, galera. Agora sim, tudo vai mudar na vida deste homem. Vamos renovar todo o guarda-roupa dele, gente. Mas quero já deixar claro que não temos muito capital para isso. Então o senhor vai ter direito a um look. Isso é renovar todo o guarda-roupa? Porque é só um look. Uma eternidade depois... Acabamos de chegar no shopping. Preparados? Vamos? Agora a gente está tentando analisar aqui qual vai ser a primeira loja que nós vamos entrar. Olha! Você combina o seu look com a sua máscara. Achei muito tendência, meninas. Achei muito tendência, meninas. Gente, já estamos aqui no provador. Agora os meninos foram lá para dentro, né? Eu não posso entrar no provador masculino. Mas o Vinícius vai fazer uns videozinhos do Felipe com algumas propostas de look que a gente montou para ele. Ainda tem bastante coisa lá. Gente, olha, vem andando. Olha essa bermudinha do Bradinho, gente. Fala para ele que não está curto. Ele está muito giloso. E aí Tchau. 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 Senhor Felipe, o que tem a declarar sobre essa transformação? Então, gostei muito, queria agradecer ao Esquadrão Fashion. Só que eu vou usar esse look até vocês voltarem aqui, porque eu só tenho esse, né? Vocês viram meu guarda-roupa. Então, podem voltar mais vezes. Serão muito bem-vindos. E eu tenho certeza que minha esposa vai adorar o novo homem que vocês me transformaram. Ai, Felipe, que lindo. Nós adoramos fazer parte da sua transformação. E pode ter certeza, se a Amanda não gostar, eu adorei. Beijinhos da Angélica. E minha filha, mete o pé, jacaré. Tá pensando o quê? Sou mais eu. Tá de bobeira? Gente, essa foi uma brincadeira que nós fizemos com o Lipe. Não sacaneando, tá vendo? É um revisto tão mau assim não, né? Gente, deixa eu falar pra vocês. Se vocês gostarem muito desse vídeo, a gente pode tornar ele tipo uma série aqui no canal. Uma vez por mês, ela me dá um look. Gostei, adorei. Adorei uma. Não, mas sério, fala a verdade. Ficou bonitão, né? Bonitão, gente. E a Angélica querendo te roubar de mim. Eu, hein? Tá maluca? Eu achei ela muito parecida com você. Fiquei balançado. Achou, né, Felipe? Fiquei um pouco balançado, confesso. Que história é essa, Felipe? Ah, mas... Dona tua cara, Felipe. É mole? Um beijo, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada.